Vamos falar sobre os pets? Vamos, vamos lá. Vamos lá, que já tá rolando uma baguncinha aqui, gente. Gente, eles estão super amigos já. A Kate tá amando esse gato lindo. Eu falei que ela não era pidoncha, ó. É, olha a situação. Olha lá. Tô falando que não deu pra quem aqui. Tá dando uma paquerada no prato. Agora tem a Kate que entra nessa. Janaína, bem-vinda. Tudo bom, lindona? Oi. Tudo jóia, e você? Tudo bom. Olha aí, essa pipoquinha aqui, ó. Se enrolando em mim. Oi, Lola. Você é muito figura, Lola. Olha, gente, falando de comida. Pode deixar ele à vontade. Ele tá na parte dos proibidos. Ah, então não. Então deixa. Não. Se é proibido, é melhor não. Dá aqui a Lola pra mim, por favor. Menino, você não, hein? Pronto, fica com a Lola. Vamos apresentar essa galera que tá aqui. A Lola a gente já conheceu. Ela tem um aninho, né? Tem um aninho. Por isso que ela é animada desse jeito ainda, né? Ela é um foguetinho. Ela é um foguetinho mesmo, gente. Parece uma pipoquinha quente pulando aqui no nosso estúdio. E esse gato maravilhoso. Esse é o faísco. Pode pegar. É, porque tem uns gatos que não podem pegar. A Kate tá um pouco enciumada. Que chumbo. Você é lindo. Enciumada, porque ela já fez uma amizade sincera e verdadeira aí com o faísco. Ela amou o faísco. Olha como ele é lindo. Vai ser gostoso o faísco, né, Kate? E ele gosta de cachorro também, né? Ele é muito amigo da Lola. Que legal. Ai, como é boa essa harmonia. Você é lindo, gatão. Você é lindo. Só que se eu te colocar aqui em cima, você vai comer o que não pode. Então você fica no chão. Não tem jeito. Essa barrigona gostosa. Ai, que gatão, gente. Não dá pra ficar a pauta inteira com ele no colo, não. Ele é bem, mas 7 quilos de gato. É bastante coisa. A Janaina dos Reis é veterinária e tá aqui hoje pra falar sobre alimentação. A gente se preocupa muito hoje em dia com a alimentação, não só com a nossa, mas com, claro, com quem a gente ama, a gente quer cuidar da melhor forma possível. E hoje são muitas as opções, né, presentes no mercado e muitos alimentos que a gente coloca na nossa alimentação que acha que são inofensivos e que fazem um mal danado pros cães. As pessoas nem imaginam. Nem imaginam que pode fazer tanto mal, né? Bom, vamos começar falando do que você trouxe e que tá aqui na nossa mesa. Ok. Vamos falar da turma do bem primeiro? Sim. Vou bom. Tá. Aqui a gente tem algumas frutas e legumes que são permitidos. Esse pode. É só uma parte. Tem muita coisa permitida, tem muita coisa que a gente pode introduzir com orientação do veterinário. Aqui é só uma parte. Então, banana, pera, maçã. Banana pode, que legal. Pode, não em excesso. Na verdade, nada em excesso. Tudo tem que ser de acordo com o porte do animal e com o resto da alimentação desse animal. Tem que tomar cuidado com as quantidades. Então, se uma banana já é bastante pra gente, né? Imagina pra um bichinho. Sim. Imagina dar uma banana dessa pra um caçominho desse tamanho. A gente tem que lembrar do tamanho do estômago, da necessidade calórica. Então, tem que dar uma controlada. Não pode ser. A Lola viu o irmãozinho dela. Ela ouviu o nome dela. Então, aqui é o que pode. Abobrinha, cenoura, batata doce. Outros tipos de tubérculos também pode? Alguns, não todos. Batata pode cozida. Mandioca, mandioquinha. Mas tudo também controlado a quantidade. Tá. Eu trouxe o brócolis, a couve-flor também permitida. Aqui já tá cozidinho como a gente poderia oferecer pra eles. Isso pode substituir aqueles snacks industrializados. Ah, que legal. Então, alguns animais aceitam bem. Então, é uma boa troca. Tá. Aí a gente pensa assim, né? Um dos erros, eu acho, né? Não sei se você pode confirmar se é erro ou não. É a gente sempre transferir pro animal o que a gente sente ou o que a gente pensa. E transferir pra ele o que a gente sente em termos de paladar, né? Então, por exemplo, Ai, gente, não vou dar esse negócio sem graça. Acabei de cozinhar, não tá engorginada. O brócolis sem tempero. A cenoura sem sal. Aí a gente vai lá. E eles adoram. Dá aquela temperada desnecessária. É pra gente, né? Que pra gente é necessário. É como se fossemos nós, né? É, tudo hábito, na verdade, né? Então, a gente pode oferecer assim, natura mesmo. Pode oferecer assim. Deve, inclusive. Deve, é. Sem temperos, inclusive. Tá. O sol não é legal. Falando em temperos, tem algumas situações que a gente, muitas vezes, acaba entrando, né? Sem querer, querendo fazer o melhor, enfim. Pegar a nossa comida, o restinho da nossa comida e oferecer pra eles. Mas pode ser perigoso em que sentido? Pode ser perigoso pelos nutrientes, pela composição desse alimento. Então, por exemplo, muita gordura, você pode levar o animal ao quadro gastroentérico, pancreatite, coisas realmente sérias. Graves. Graves. Que pode levar o animal a óbito, até. Normalmente, o nosso alimento tem tempero como cebola. Cebola é proibido. É tóxico, né? É tóxico. É pro animal. É proibido. É proibido. Causa algumas alterações importantes. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão que a gente não pensa quando oferece o nosso alimento. Eu coloquei só um pouquinho no arroz pra dar aquela temperada. Não pode. Então, pra alguns animais isso pode ser o suficiente pra um quadro de intoxicação. É mesmo. Que triste, né? E o que acontece nesses casos? A cebola pode causar algumas alterações hematológicas. Então, o animal pode ter quadros de anemia. Gente, é sério demais, então. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Antes da gente falar dos proibidos, vamos falar do que mais pode. Eu tô vendo aqui os derivados, né? Os alimentos de origem animal. Sim. Ovo pode? Ovo pode. Olha. Ovo pode também, controlando a quantidade, mas pode. Não são todos os animais que podem comer ovos por conta de uma hipersensibilidade, algum quadro alérgico, mas no geral o ovo é permitido. A Kate, por exemplo, com ovo ela não pode. Ela passa mal. Ela passa super mal. É, então esses animais a gente não entende. A gente tem que ir sentindo também, né? Exato. Ovo cozido pra ela, ela adora, mas ela passa mal. É porque é bem palatável pra eles o ovo. É. Eles gostam bastante, normalmente. Tem outros alimentos que você já tentou, Gab, dar pra ela, você percebeu que não foi legal? Então, banana é um que, assim, desculpa, eu tento dar pra ela de vez em quando, mas ela come, mas não é sempre, mas vai bem pra ela. Mas o grande lance foi o ovo. O meu cachorrinho que faleceu no começo do ano, né, o Adam, por exemplo, eu não podia dar frango pra ele. Ah, é? Pois é, o ovo ele já podia comer. Frango soltava o intestino dele. Frango não era bom. Não era bom pra ele. Olha só. E o frango é bem frequente, isso acontecer com o frango. Né? Agora a gente tá vendo aqui algumas rações. Bom, vamos falar dos alimentos proibidos primeiro, depois a gente entra no assunto ração, que é um assunto também que vai render, que a gente tem bastante coisa pra falar sobre isso, tá? A gente tem esse lado aqui, que é o lado do mal pra eles, tá? Que são, começando aqui pelas castanhas, que a gente nem imagina. Ah, é tão bom pra gente, por que que o cachorro não é? Pode intoxicar também. Olha, também. Quadros gassentéricos bem importantes. E castanhas das variadas, né? Pode ter abelã, macadâmia, macadâmia, castanha do pará, castanha de cajunão. É, e pra eles, quando eles são pequenininhos, é um baita de um atrativo, né? Porque eles gostam, eles estão com os dentinhos ali em formação, né? É gostosinho mastigar. É tchau, Kate. Gente, a gente tá dando um rolê, gente. A Lola vai embora, tá? E o café, Janaína? O café e o chocolate, eles têm ações parecidas. Na verdade, o chocolate talvez seja até mais tóxico. Ah, é? Mas eles acabam estimulando demais o sistema neurológico. Então, você pode ter quadros neurológicos importantes, como excitação excessiva, convulsões. Chega, óbvio, tem alguns quadros. O chocolate também pode levar a quadro gastroentérico importante, porque é um alimento bem gorduroso, normalmente, então, ele também pode levar a quadros gastrointestinais. Bem complicadinho. Sim. Essa o Gabi já sabia. Uva, proibido, né? Proibido. Qual que é o problema da uva? A uva e a carambola, elas podem desencadear nos animais problemas renais. Então, pode levar a quadro de insuficiência renal aguda. Nossa, gente, que perigo. E também gastroentérico. Todos eles acabam também entendendo a gastroentérico, mas pode levar a quadro renal. A cebola, a gente já falou. E aqui tem um copinho, né? Com a cervejinha. É meio óbvio a gente falar, mas é bom lembrar, né? Álcool. Pelo amor de Deus, né, gente? Quem vai fazer isso, bichinho? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas é bom a gente falar dos riscos, do que pode causar, pra ver se tem uma galera que gada, brincadeira, na zoação, gente. Pode levar a intoxicações gravíssimas e o animal pode vir a óbito por conta da ingestão de álcool. Eu recebi um vídeo no WhatsApp essa semana de uma pessoa dando cerveja pra um peixe. Que imprudência, né, gente? É querer matar o bicho, né? É. Faça-me o favor. Bom, vamos falar das rações agora. A gente tem uma gama no mercado cada vez maior, né? O que faz com que nós, tutores de animais, fiquemos cada vez mais perdidinhos, né? Com as opções. Além das rações tradicionais, que muitas pessoas questionam, a questão dos corantes, dos saborizantes, etc, que podem ser cancerígenos, né? A gente tem hoje umas rações trazendo isso em menor quantidade ou até sem nenhum fator dessa natureza, não é, Janaína? Sim, tem as rações que são consideradas rações natureais. A ração natural é diferente de alimentação natural. A alimentação natural é a dieta do animal baseada somente em alimentos não industrializados. Que é a dieta montada de acordo com cada animal. A ração natural é uma ração que não tem componentes artificiais, aditivos artificiais, como corante, palatabilizante, tudo isso. Normalmente ela é a base de produtos orgânicos. Então é uma linha mais natural. Mas é um produto industrializado. É uma linha super premium, normalmente, né? É. Porque elas são mais caras também. Sim, dentro das super premiums, ela é uma outra linha. Porque as super premiums não necessariamente são naturais. Estamos fazendo bem ou não dando as rações convencionais para os animais? Já que existem componentes químicos nelas que a gente sabe que não são bons pra gente, fatalmente, eu imagino que também não são bons pra eles. Eles podem causar câncer? É difícil a gente afirmar que são esses componentes que causam câncer no animal. A gente tem que levar muitos fatores em consideração. Fatores hereditários, fatores raciais, fatores ambientais. Hoje em dia os animais têm vivido mais. A longevidade também, né? A longevidade. Então a gente tem diagnosticado mais. Então é muito difícil a gente afirmar que são esses componentes que causam câncer. E o fato de ter mais exames de imagem à disposição, né? Sim, o diagnóstico. O tempo atrás a gente não sabia porque o cachorro moria. Hoje em dia a gente tem muito mais diagnóstico do que há 10, 15 anos atrás. Então isso tudo são coisas que contam. O que eu acho importante a gente pensar é que tudo que é mais natural tende a ser melhor pro animal. Então você recomenda, se a pessoa tiver um poder aquisitivo um pouco maior, que ela faça a opção pelas rações que não têm esses componentes naturais. Rações naturais ou alimentação natural balanceada de acordo com cada animal. Então esses vídeos são incríveis. Eu preciso parar, fazer um parênteses aqui pra comentar. Olha os cachorros pirando, maçã, segurando o pãozinho com a patinha e comendo. É muita fofura. Essa questão da alimentação também, né? Tem muita gente que fala assim, a ração natural é mais cara, essas marcas premium são mais caras. Mas se a pessoa tem em casa, por exemplo, arroz, né? Arroz é uma coisa que eu sei que pode dar pro bichinho também de maneira moderada. Tá correto? É, tem que ser de maneira moderada e não são todos os animais que podem, mas é uma opção. Mas que nem, por exemplo, a pessoa tem na casa a proteína que ela prepara pra família e tudo mais, tem o ovo que nem a gente tá vendo. Então acaba saindo de uma maneira até barata se a pessoa preparar de uma maneira diferente, né? Acaba sendo mais barata. É só tem que fazer uma dieta formulada por um veterinário ou notrólogo antes de... Pra saber as proporções também, né? Isso, exatamente. Então pode que entre como alimento natural. Isso seria... Que é muito bacana. Vamos falar rapidinho sobre a ração vegana, que é um assunto que tá bem polêmico, né? Tem. Nos últimos tempos. As pessoas defendendo, dizendo que sim, os animais podem ser veganos e tem uma outra vertente dizendo que tem situações ali muito importantes que não podem faltar na alimentação do animal, na carne, né? Exatamente. A ração vegana não é... A ração não é ruim, mas ela não tem tudo que o animal precisa. Os cães, por exemplo, eles não conseguem metabolizar o beta-caroteno em vitamina A. Eles precisam receber isso já como vitamina A. E a gente só tem a vitamina A através de produtos de origem animal. Então a ração vegana não consegue oferecer isso. Gatos precisam de taurina. É extremamente importante e também só tem em carnes. A taurina só tá presente em carnes. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, o gato, ele é carnívoro. O cão é carnívoro. Se a gente pensar nos antepassados, eles são predadores. Então eles precisam da carne, do ovo, eles precisam de algum produto de origem animal. O proprietário que acaba optando pela ração vegana, ele pode suplementar isso à parte. Ou com suplementos vitamínicos prontos ou com esses outros produtos. E aí perde um pouco o sentido da ração vegana e entrar com carne, por exemplo. Uma suplementação, né? É. Então não tem muito... É, precisa ser muito bem avaliada. Tá. Se a pessoa optar por isso, vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, estar comprometendo a saúde do animal. É isso? Precisa tomar bastante cuidado. Tá bom. Tá certo, gente. Olha, vamos atentar sim. Se você quer fazer uma alimentação mais natural para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, tem que pesquisar. Fazer como o Gabi disse que faz, né? Tem que dar um Google, mas também tomar cuidado com o tipo de local onde tá pegando essa informação, né? Tira dúvida com o veterinário que acompanha um animal, conversa, vê o que o veterinário que tá acostumado a cuidar desse animal, sugere. Eu acho que é mais seguro sempre. Ótimo. Tá certo, muito bom. Bom, vou deixar o telefone da Janaína dos Reis, então, para você fazer contato com ela e qualquer dúvida que você tiver, você pode ligar. 3816-5292. 3816-5292. Ligue para ela e tire as dúvidas, tá bom? Então, obrigada, viu, minha linda? Obrigada pela presença. Obrigada a vocês também. Kate, sua linda, você arrasou o programa inteiro. Faísca, né? É o Faísca. Faísca é a Lola. A Lola, você é bonitinha. Tchau, bonita. Eu quero brincar, tia. Eu quero brincar muito.